O ateliê é um espaço de experimentação, é um espaço onde tudo se pode transformar, onde as matérias se podem dilatar, se podem pulverizar. É neste lugar que as possibilidades se reajustam e as escolhas acabam por formar os objetos que se criam. Desde sempre que me interessei por processo de transformação e materialidades, desde 2011 que eu rasco a superfície da pintura e recolho esse pó, às vezes também posso triturar um desenho numa lógica de reorganização da informação pictórica num outro contexto. Começou simplesmente por utilizar esse pó, dou uma pintura numa outra tinta que era aplicada na superfície, até ser misturada com materiais que eram transparentes e que se permitiam dar a ver essa suspensão desse pó. Então utilizo resina, silicone, vidro, no fundo onde se pudessem, através da transparência, ver essa suspensão da matéria. Da relação que se criou com a matéria que é feita através do toque, as peças tornaram-se hápticas, o reflexo tornou-se muito evidente, o trabalho acabou por ocupar um espaço, tornar-se mais tridimensional. E dessa tridimensionalidade surgiu a necessidade de colaborar com outras pessoas que são conhecedores de outros saberes e de outras técnicas que eu não domino e que nesse sentido este encontro torna-se importante para abrir um campo de possibilidades para o discurso artístico. O latão interessa-me muito pela capacidade que tem também de registrar o tempo de uma forma diferente. A sua cor vai alterando os séculos, vai transformando os tons e esses tons também podem ser manipulados através de ácidos e de outros encontros com outras materialidades. No fundo, o material nunca cristaliza, é trabalhado de uma determinada cor ou de um determinado acabamento, mas com o tempo vai escurecer e o tom vai-se alterar e nunca se fixa. Interessa-me trabalhar estes materiais que são instáveis, que se vão alterando ao longo do tempo e com a presença ou então materiais que reagem ao toque, por temperatura, que é muitas vezes o oposto do mercado de arte, em que os objetos se querem conservados para sempre e a vida é o oposto disso.